Então, vamos lá. Eu estava falando aqui dessas posições, no caso, x e a posição y aqui, que são os valores que nós temos, ou coordenadas que nós temos aqui dentro do nosso projeto. Quanto mais a direita você colocar dentro do plano cartesiano, maior é o valor de x. Percebam que o x é o primeiro aqui, como eu tinha falado. Então, eu estou aqui na esquerda, ele está lá com menos 2. Vai diminuindo até chegar em zero. Vamos deixar ele chegando aqui próximo de zero. Ok. Aqui nessa linha é o zero da minha posição x. Quanto mais a direita, maior é esse valor. 12, 16, 17 e por aí vai. Percebam que ele vai aumentando o valor. Então, quanto mais a direita maior, quanto mais a esquerda menor o valor de x. Como que funciona o y? Aqui, se eu afastar, percebam que eu estou afastando o zoom com o escuro do mouse. Eu tenho uma linha vertical, que é relacionada ao y, e tem uma linha horizontal, que é relacionada ao x. Se eu posicionar o mouse em cima dessa linha, próximo a ela, eu tenho aqui a posição do meu eixo y em zero. Ela vai estar aqui em algum local próximo dessa linha. O eixo y é essa segunda posição aqui. Quanto mais para cima dessa linha, ou seja, quanto mais para o y eu jogo, que é a parte superior, a parte vertical, percebam lá, esse valor vai diminuindo. E quanto mais para baixo eu coloco, na verdade, para baixo ele vai diminuindo e para cima ele vai aumentando. Ele vai ganhando valores aqui dentro da coordenada. Então, aqui, se você posicionar o mouse bem em cima dessa linha, claro que quanto mais você aproximar aqui vai ficar um pouco mais fácil, mas ele não aproxima exatamente de cima da linha, ele aproxima um pouco o plano aqui acima. Então, fica um pouco mais fácil. Se você tiver com ela em cima da linha, a posição y é zero. Percebam pelo seguinte aqui embaixo. Eu tenho uma vírgula que separa as posições. Depois dessa vírgula, a posição é o y. Quanto mais para cima, está zero, depois tem um menos 4. Eu vou subindo. Ele vai zero, três, nove, e depois passa para um, e assim vai. Até os décimos, dois, se eu subir mais três. E se eu descer, ele coloca um menos na frente. Então, para baixo, diminui o valor de y, para cima, aumenta. Para a esquerda, diminui o valor de x, para a direita, aumenta. Só isso aqui por enquanto. Vou dar um duplo clique aqui com o screw, para que ele centralize. Lembrem disso. Outra coisa aqui importante. O próprio mouse, quando você não tem nenhuma ferramenta selecionada, ele mostra essa cruz, que define aqui basicamente o plano cartesiano, as coordenadas. Se você clica, você pode aqui gerar uma área ali, como se fosse uma seleção. Depois nós vamos trabalhar também em cima dessa seleção. Se você clica, segura e arrasta, como eu fiz. Se você clicar, segurar e arrastar. Se você der somente um único clique, sem pressionar o mouse, ele te mostra aqui algumas informações referentes às coordenadas. Então, essa primeira opção que ele está mostrando ali, é o ponto x. Se eu movimentar, ele vai alterar o valor dele também. Se eu, a segunda opção que não está selecionada, é o y. Então, é uma outra forma de eu conseguir visualizar as coordenadas. Se eu der um clique, por exemplo, exatamente nessa posição aqui, fica fácil de eu saber qual é a coordenada x e a coordenada y daquele local onde eu cliquei. Essa opção onde está a coordenada, também você pode digitar opções ali. Por exemplo, se eu colocar aqui op, vou pressionar aqui, inserir op e pressionar enter. Ele me abre as opções. Existem, é claro, outras formas de você fazer isso. Botão direito, opções. Beleza. É bem prático aí, mas é só para mostrar a utilidade daquele recurso. Aproveitando que nós entramos nas opções, clica aqui em exibir. E aqui você vai ter algumas configurações de exibição do seu software, do AutoCAD. Eu gosto de deixar o esquema escuro. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de deixar leve. Se você vai trabalhar com pouco tempo, pode deixar aqui leve, que não vai cansar as vistas. Se você for trabalhar muito tempo em cima dele, deixe escuro, porque é um pouco mais prático. A maioria dos softwares, da Adobe, por exemplo, tudo está criando essa estrutura mais escura justamente por isso, para não cansar tanto a vista dos usuários. E aqui vão ter outras opções um pouco mais avançadas, que nós não vamos tratar. Eu só vou mexer aqui no seguinte. Tamanho do cursor de mira. Esse cursor de mira é justamente aquela referência, aquela cruz do mouse. Se eu colocar aqui em 100% e dar OK, olha o que acontece. Ele está com 100% do tamanho da tela. Então, às vezes, se você quiser, por exemplo, fazer uma... Eu gosto de trabalhar dessa forma. Aqui eu só tenho um projeto, mas eu poderia ter vários, um ao lado do outro. Então, eu queria fazer uma posição, um alinhamento melhor. Então, eu acredito que dessa forma aqui seja melhor de trabalhar. Não que você tenha que fazer desse jeito, mas eu vou estar trabalhando aqui dentro do CAD com esse cursor de mira em 100%. E aí Eu vouechois, enfim. Vou abrir.